Oi gente, estou aqui para falar para você que eu não sei o que vai ter no portal amanhã. Eu não sei, eu estou trabalhando muito na campanha, eu estou editando um novo vídeo aqui, e eu acho que eu vou colocar uma temporada a rever de um programa antigo que eu fiz com a Alda Marco Antônio, mas que não perdeu a atualidade, para você conhecer melhor a nossa coordenadora nacional do PSB Mulher, que é o meu partido, tá bom? Então é isso. Vai ser também uma surpresa, acho que vai ser isso sim, mas eu ainda não sei, ó. Então tá, vai ser assim até dia 6 de outubro, essa loucura. Muito trabalho burocrático por enquanto na campanha, tá bom? Um beijo para você, e como é que é, Filipe, que a gente canta? Como é? Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto para te ver, ó mulher. Bate o do Filipe, 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 que lindo. Bate o da Isabel, e muito boa noite, gente. Muito boa noite. Quando eu cresço para todos para sonhar, Eu vou ter você para lembrar. 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 Eu vou ter você para lembrar.